Tem, 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 no começo foi difícil, só tinha um notebook, foco, força e fé e muita atitude E aí pessoal, tudo bem com vocês? Deixem gameplays aqui pra mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V online Nossa, online, que beleza, de GTA V aqui offline com mods Então com mod muito legal pro jogo hoje que é o mod desse Gol G5 Aqui galera, aqui tá muito bagaceiro, tá muito top, tá muito baixo, ele tá original com essas rodas aqui de ferro, né? A gente vai colocar uma roda pesada no bagulho desse Goleta Vamos deixar ele com uma roda orbital ou uma roda BBS, vamos ver que roda vai ficar legal nesse Goleta Mas pra isso galera, a gente vai meter um turbão também, vai ficar pesadado Vamos meter um turbo pesado, moleque Vamos tá dando uma olhada aqui no interior desse veículo Ó, o, 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 o Flank aqui tá de óculos, mano, mas o interior desse carro tá muito top, tá muito show esse carro aqui Lembrando, os créditos vai tá aqui na descrição e o download do carro também vai tá na descrição Que é um carro muito pejado do bagulho Vamos pro rolê galera, vamos pro rolê, vamos chavear tudo aqui ó Ó, o bagulho tá dando pra caraca tio Vamos lá colocar um turbão, vamos lá colocar uma roda Mano, bate o carro não, parça Depois a gente, mano, a gente pode meter um assassinato aí tio A gente vai meter um atentado, quer dizer Não um assassinato, a gente vai meter um atentado aqui na Los Santos Vamos meter um atentado, vamos chegar assim, vamos deitar todo mundo pro chão mesmo O bagulho vai ser doido pesadaço, mano Vamos lá marcar a Bane aqui no mapa Marcar a Bane aqui no mapa Bane aqui, não, né, Bane aqui embaixo, véi ó Vamos marcar a Bane aqui Beleza, beleza Tá querendo peitar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir Mano, será que esse gol tem som automotivo? Vamos ver daqui a pouco Eita, véi Batemos nosso goleta, mano Ô, louco Epa, opa, tio, tio, tio Calma aí, tiozão A mulher morreu, mano, a mulher morreu Nossa senhora Mas você tá esperando sangue pra todo lado ali, tio Mano, a mulher morreu Só com o impacto da batida Ela faleceu, mano Infelizmente Vamos colar lá na Bane Vamos ver, mano Vamos ver o que dá pra gente fazer Nesse goleta Pesado Do bagulho Nossa, esse aqui, mano Tá raspando esse, ó Olha que chave essa cor Nossa, mano Passou na pedra ali Cê é louco, Cachoeira Desse jeito as vidas não aguentam, DG Cê é louco O cara passou ali Pôr uma quicada, mano Uma quicada que chegou Quase perdeu o para-choque dianteiro Vamos tá dando uma olhada aqui, mano Mano, ele tá muito baixo, mano Olha que chave Tá muito pica da galáxia Tá muito chave Esse goleta Tá aquário, né, mano Tá aquário Sem seu filme É que os vidros dele já quebrou tudo Tá sem vidro traseiro Os vidros daqui também estourados Nossa, pegamos um carro de cheio Pegamos mais um carro de cheio A gente vai, mano A gente vai equipar esse carro A gente vai tunar esse carro E vai andar no style, vai andar no pique Vai andar chaveando Sem correria Sem pressa Porque, mano, carro baixo Não é pra correr, né, mano Carro baixo é pra desfilar Certo? Vamos aqui Vamos, mano Vamos meter aquela soda pesada do bagulho Primeiramente vamos reparar ele aqui, né Porque tá um veículo todo Quebradaça Vamos reparar Aqui, galera É a blindagem Vamos tá colocando blindagem Aqui é os freios Vamos tá mexendo nos freios Transmissão A gente vai mexendo na transmissão também Energia Olha só o motorzão power, né, mano Esse motorzão power Eu acho que é Vamos tá mexendo na energia, né Vamos tá vendo Rofes aqui, não vou mexer Azuis vão por um xenão Vamos por um xenão aqui Ativa do bagulho, né Um xenãozão Pesado Aqui, mano Os vidro fumê Não Vidro fumê De vidro fumê Rolando vários becks Vamos colocar vidro fumê Aqui Eu tô curtindo vidro fumê Antes eu curti aquário Mas agora tô curtindo muito vidro fumê Colocamos um turbo também Aqui Vamos pra pintura, né Pintura metálica, mano Vamos por vermelho Nossa, branco ficou louco, né Mas eu acho que vai ficar legal Vermelho Vai ficar muito style Esse carro Vermelho Vai ficar muito top Eu falei pra vocês Falei pra vocês que vermelho ia ficar zica Então vermelho Ficou a nossa cor Preferida aqui pro carrinho, né Nosso goleta G5 Agora vamos pras rodas Que é a parte mais legal Do jogo Nossa, mano As rodas do GTI Ficou muito louco Essas rodas aqui ficou muito pesadas Essa aqui ficou muito chave, mano Olha, mano A do gol rali É igual do meu golzinho quadrado, né Igualzinho do meu gol As BBS Deixa nos comentários Que roda você deixaria Na minha opinião Eu vou deixar orbital, né Eu acho que fica legal Esses golzinhos aqui Caso orbital também Vamos deixar aqui orbital Vamos vir aqui na cor Vamos colocar a cor clássica A clássica, né Que é essa cor aqui Vamos ver que cor que é a clássica, mano A clássica fica entre essas cores aqui Nossa, mano Que cor que eu vou pôr Eu quero pôr a cor clássica mesmo Não quero nada de edit ou não Quero a cor clássica das rodas Que é tipo um alumínio, né Então vamos deixar aqui A cor clássica das rodas Certo? Ah, mano Cadê as cores clássicas? Eu quero a cor clássica, mano Eu não quero PQT, não Eu quero deixar a minha roda clássica Branca Acho que é essa cor aqui mesmo Essa cor aqui é a clássica de alumínio, né Das BBS Então tá pronto o nosso veículo aqui Vamos rebaixar mais um pouco, certo? Nossa, mano Já batemos o bagulho aqui já Vamos tentar rebaixar mais um pouco Vamos rebaixar aqui dentro da BN mesmo Vamos tá rebaixando dentro da BN Porque a gente tá ligado aqui Que o bagulho é hardcore Vamos dar Mano, vamos dar uma mexida também no motor, né Vamos tá turnando mais o carro Vamos tá modificando mais o veículo Vamos vir aqui, ó Em opções veículos Vamos vir aqui em suspensão Aqui Desce pra baixo É aqui a suspensão É loter veículo Eu não sei ler em inglês, não Não sei nada Eu sou mó leigo Já rebaixou um pouco Vamos tá rebaixando mais aqui, mano Rebaixando mais Ó Ó, socou pro chão Chocou Pera aí Não pode deixar tão baixo também, né, gente? Senão não anda Bom, ficou pesado assim Ficou hardcore Vamos tá vindo aqui Mexer agora na força do veículo, né? Vamos aqui em energia, né? Vamos tá dando aqui uma mexida Uma mexida aqui, ó Energia Bom Vamos colocar aqui 80, certo? Já vai ficar filé E vamos vir aqui no torque do motor Vamos tá dando uma aumentada também Vamos colocar 1.0... Não, não é muito Muito torque 1.30 Já tá filé Esse torque, né? Então tá aqui o nosso goleta Vamos tá dando um rolê aqui Suave, né? Depois a gente vai dar um rolê esticadão Depois a gente vai meter um bagulho louco A gente vai meter um assalto Pesado Pesado do bagulho Vamos colar lá O rolê Ai Nossa, mano Ficou um pedaço do para-choque aqui, hein? Raspando Tá raspando, hein, DG? Nossa, tá muito rápido esse carro, mano Olha que chave Que ficou O nosso Goleta, galera Então se você gostou do vídeo Gostou do goleta Já mete o dedo no like aí Deixa nos comentários Baixe o carro Pra você estar se divertindo também Mano, olha essa que chave, tio O bagulho ficou Style, moleque Já mete logo aquele cavalinho de pau na esquina Pra chave a tudo É que imagens aéreas Do nosso rolê Aqui com esse goleta vermelho Das Orbital 17 1.6 Nossa, mano Tá socado, tio Ó Cadê a mola, tio? Nós tiramos a mola do carro, tio Aqui nem é fixa E nem rosca Nem suspensão ar, nem nada, tio Aqui é sem mola O bagulho aqui é doido mesmo O bagulho aqui é hardcore Vamos tá ligando o Xenolzão Nossa Xenolzão nos milha, mano Ó Que pesado O para-choque, mano Tá meio ralado, mano Mas faz parte É o jeito da bagaça mesmo Faz parte do bagulho É andar raladinho Pesadão Ó Saca só Hã? Hã? Aí as minas não aguentam Galera, vamos ver se a gente tem música Aqui nesse porta-malas Vamos ver se a gente tem som No porta-malas Vamos vir aqui, ó Vamos tentar abrir aqui o porta-malas Acho que a gente não conseguiu abrir o porta-malas Vai pro lado aqui Pro lado é pro outro Pro lado é pro outro Pra frente e pra trás Mano na hora segura moleque Pensado moleque O que se faz Vamos ver aqui Acho que é Acho que é Ah Não tem som Não tem som automotivo Infelizmente não temos som automotivo aqui Nesse veículo Então vamos montar Vamos fechar essas portas aqui Porque, mano Andar com as portas abertas Nada a ver, né, tio? Vamos tá fechando essas portas aqui Cadê, tio? Vai ter que fechar as portas aqui Porque não dá pra andar com as portas abertas não Seu filho de uma égua Vamos fechar as portas Fechar as portas Fechar as portas, tiozão Bom, vamos dar um rolê aqui no style, né Tranquilão Vamos tá mudando o tempo aqui também Vamos colocar o noturno, mano Que eu quero ver o xenão ligado Eu quero ver o xenão ligado Vamos colocar aqui em time, né Vamos ver aqui em time Vamos ver e colocar aqui A noite Eu quero a noite, mano Quero noite Não Mano, essa, mano Aqui, ó Não, não Noite, noite, noite mesmo Xenão tá ligado Pesadão Nossa, só xenão ligado, ó Metendo o terror na sovinha Pá, pesado do bagulho Deixa seu like, então Se você gostou do vídeo Deixa nos comentários Que carro que eu posso tá trazendo Pra gente tá fazendo uma tunagem Que bacana Mano, agora vamos tacar o terror Vamos meter o louco Aqui no bagulho, né Vamos meter o terrorzão aqui Pesadaço 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 Ah, toma o que você quer, tio Toma o que você quer, tio Aqui você também deita pro chão Deita você também, parça Eu quero ver todo mundo deitado Porque vocês tão ligados que aqui O bagulho é doido mesmo O bagulho aqui é vida louca, moleque Vem no pai, vem Vem no DG É pra correr ninguém, não Não é pra correr ninguém, não Deita, 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 deita Deita seus filhos da mãe Deita, 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 deita Quero ver todo mundo deitado, tio Ah, vocês não deitou não Vai deitar sim Se eu... Vai deitar, vai deitar Vamos lá, mano Mano, de qualquer jeito Opa, a árvore não arranca não Nem poste, DG Ó, mano, vai Quero ver vocês tudo deitados Deita você pro chão também Você também, tio Quero ver todo mundo deitado Ô, mano, quero ver, mano Quero ver explosão agora, mano Quero explodir Quero explodir Porque agora eu sou terrorista, mano Vem no DG, vem Vem no DG, vem no DG A banda papai Toma o que você quer pra cabeça, tio Paraco Não, 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 não Brinca não, brinca não Brinca não, brinca não Pega esse armamento que não é pesado, mano Nossa, cheguei babá agora Um quilo de babá aqui agora Nossa, mano Vem no DG, vem Vem no DG Para aqui, mano Aqui nós é, tipo, terrorista, tio Aqui nós é o Bin Laden, mano Você tá falando é com o Bin Laden O moleque é pesado Tá destruindo as polícias Vem a quatro estrelinhas Vão mudar a fuga dos homens Com o carro rebaixadão As mina não aguenta E o DG é sangue bom E, mano, aqui na hora Não sei do que eu vou falar Vamos meter uma fuga na contramão Tá ligado? Nós é pesado, pode par Os moleque é fechadão E morreu Mano Assim que acaba a vida do criminoso Finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Mete o dedo no like aí Vamos, por favor, mano Vamos favoritar o vídeo Vamos compartilhar Pra titia Pra vovó Pra mamãe Pra bisavó Pro vô Pro tio, mano Compartilhar pro amiguinho da escola Na hora que eu voltar as aulas Então é isso aí, fechou? Até o próximo vídeo É nóis de Tei, 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 tei Pou!